Espere, Aninha. Você vai sair levando dinheiro com o Miguel? Claro. Nós precisamos comprar o material. Mas você não pode. Por quê? Porque eu já peguei o Miguel te roubando. Aninha. Ele é ladrão. Bernardo, o que está dizendo? Uma vez eu peguei ele remexendo nas coisas do teu quarto. Por que não me contou? Porque ele disse que era para o seu bem e não tinha roubado nada. Você não devia ter feito isso, Bernardo. Mas eu contei para o Tiwondo. É verdade, Aninha. O Bernardo contou para eu. Mas eu falei com o Miguel. É verdade, Miguel. É verdade, sim. Mas eu posso explicar. Você, Timóteo. E você, Bernardo. Vocês me esconderam um segredo. E você, Miguel. Você traiu a minha confiança. Não. Eu só deixei de contar algo ao meu respeito. Eu sempre tive confiança em você. Sempre. Pode continuar tendo, Aninha. Bernardo, conte tudo o que sabe. Bem, eu... Eu vou contar. Eita. 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 O que está fazendo aqui? Desculpa, por favor. Depois eu explico. Eu juro que não vim fazer nada de mal. Bernardo, você, por um acaso, ouviu alguma coisa de estranho? Viu alguém? Eu, eu... Não ouvi. Nem ouvi nada. Opa, opa, opa. Você tem... Bernardo, presta atenção. Tem certeza? Tenho, tenho. Eu estava jogando a bola. Não tinha como ouvir. Naquele dia, eu me lembro que o Danilo ficou cheio de suspeitas. Porque ele garantiu que te viu saindo da porta da minha casa. Eu quase discuti com ele por sua causa, Miguel. Vá embora. Vá embora agora, Miguel. Vá embora. A Aninha me deu uma chance... Pra eu me explicar. Vai cair na conversa desse daí? Marcia. Olha, Marcia. O Miguel, ele tem um bom motivo. Ele mostrou pra eu. Mas alguém vai dar ouvido pra esse jumento do Timóteo? Marcia. Marcia, para de brigar com seu primo. Deixa o Miguel explicar a verdade dele. Explique-se, Miguel. Diga. Por que estava xeretando no meu quarto? Por que disso? Eu sou filho do Ludovico. O quê? Você tem algum documento pra provar? Não. A minha mãe era cigana e o meu... Meu pai nunca me reconheceu oficialmente. Anos mais tarde, sim. Ele mandou uma carta pra ela dizendo que estava arrependido. Não. Então... Miguel, você... Você é filho do Meninão? Foi por isso que eu vim pra cá. Mais um que queria pegar a fábrica e deixou comer. Não, Marcia. No início, sim. Eu pensei que se pudesse provar ser filho do Ludovico, teria direito a alguma parte da herança. Mas depois que te conheci... Eu não queria mais nada de você. Que coisa mais bonita de se dizer. E eu só fui a sua casa, minha. Procurar um diário, uma prova. Eu sabia. Eu... Eu intuí que alguma prova poderia te ajudar. Se eu pudesse provar que sou filho do Ludovico, eu teria impedido o processo da Jezebel. E você pode provar o que está dizendo? Aninha... O... O Miguel Partizinha está falando a verdade porque eu vi essa fotografia e ele pode. Eu parar para pensar em que se... Esse pequeno sonho que me envelheceu... Que eles colocaram... Nossa senhora! Jesus! Ai, Deus, 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 Deus! Deve ser uma cobra! Uma cobra grande! Ai, que monte, vai ver o que que está acontecendo? O que você vai fazer? A voz falou pra ele pra eu não sair daqui sentando. Não pode para ele pra você ir. Eu não estou sincera, eu não gritava assim! Ah, não! O que é a linha? O Danilo. O Danilo estava me espiando. Eu não estava espiando. Eu vim aqui porque... C-C-C-C, você não estava espiando? Se você estava com os tecidos, olha aberta, parecendo dois... Dois no fundo das garrafas! Quem sabe ele não possa explicar? Explicar o quê? O que ele vai explicar? Mas é claro que ele tava olhando a Aninha. Ele veio aqui de propósito. Mas como é que eu ia saber que a Aninha estava tomando banho aqui fora? Uma hora dessas? Mas que espiou. Espiou. Mas, Timóteo, o que você tá fazendo que eu não deixei de honra da família? Pega aí. Não vem. Não se atreva. Pega! Pega, Timóteo! Pega, pega! Não, não, não! Cuidado! Me solta, você mesmo não é parede pra mim! Me solta, você mesmo não é parede pra mim! Joga ele! Joga ele! Você quer escolher onde é que eu jogo você? É no chiqueiro ou é no pôsseo? Já aí, o pôsseo é muito profundo, imagina! Que que é profundo de mais sapo no dia. A senhora, que é de idade, vai deixar ele me jogar no chiqueiro. Mas olha aqui, eu preferia ver você no fundo ou no pôsseo, porque assim você não atormentava mais a minha neta. Mas Timóteo quer que eu seja esclare, então você esclare logo. Ou o fundo do pôsseo ou o chiqueiro! Oh, Céu! O chiqueiro! Bora! Aninha! O que foi? O que foi que aconteceu? O seu tio Margarido está morrendo de preocupação com aquela gritaria toda! Pois diga ao meu tio que não foi nada, foi só um susto. Era o Danilo me espiando enquanto eu tomava banho. Espiando? Ai, que horror! Meu Deus, que horror! Mas o que é que o Danilo veio fazer aqui? Eu não sei. Mas ele teve uma boa lição. Deus do céu! Ele deu uns sopapos no Guilherme pra me dar um conselho desse. Mas também eu fui um idiota de acreditar na ideia dele, não? Eu venho aqui pra ajudar com a melhor das intenções. Eles me agridem e me jogam no chiqueiro. Quem vem lá? Olha, não se aproxime porque eu não estou de bom humor, hein? E quando eu perco meu humor eu fico perigoso. Eu já vou avisando. Ô, Nicola. Eu vi quando te jogaram no chiqueiro. Eu trouxe uma toalha. Pra pelo menos tirar a lama do rosto. Obrigado. Assim eu acerto o caminho de casa. Eu não podia ficar sem te ajudar. Nicola, a única coisa que eu lamento de não ter me casado com a sua mãe é... É porque eu queria ser seu pai. Eu... Eu queria cuidar de você. Eu gosto de você, garoto. Eu nem sei porque eu gosto tanto assim de você, mas... Eu também gosto muito de você, Danilo. Eu... Eu queria que você fosse meu pai. Olha... Não comece a falar essas coisas porque eu... Eu me emociono fácil, fácil. Mas nós seremos... Grandes amigos. Pra sempre. Não. 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 Não aperte a minha mão. Senão a sua mão vai ficar suja de lama e vai ficar cheirando a pouco. Guilherme. Muita boa ideia. Danilo, você não tem vergonha. Olha, se fosse outra pessoa, levaria uns supapos. Porque eu não admito que ninguém faria assim comigo. Pois eu falo, sim. Ontem, eu até pensei que você estava interessado em ajudar Ana Francisca. Eu? É. E logo em seguida, pede a Olga em casamento? Eu não estou mais interessado naquela golpista. Pois pra mim, o golpista é você, Danilo. Quando você me disse que estava pensando em se casar com a Olga, eu achei que era dor de cotovelo. Mas agora não. Sabe, Danilo, a Aninha fez muito bem quando eu te disse não no altar. O quê? Ela acreditava que você só ia se casar com ela por causa do dinheiro. Mas eu te defendi, Danilo. E agora que a Olga está rica, você sai pra visitar a Aninha e eu pensei até que você ia voltar com ela. Mas não. Em vez disso, você pede a Olga em casamento? Olha, eu posso explicar. Ah, pode. Mas não preciso porque eu não te devo explicação. Não deve porque não tem explicação, Danilo. Você vai dar o golpe, sim. Guilherme, eu pensei que você fosse meu amigo, sabia? Ora, Danilo. Você é uma decepção. Então saia da minha frente. Ataca! Pega! Pega! Isso! Morde a canela deles! Não precisa atiçar o Sansão contra mim, não, Danilo. Eu vou. Eu vou porque depois de tantos anos de amizade, Danilo. Eu juro, eu não esperava um comportamento como esse seu. Agora eu até acho que você só foi depor contra a Aninha pra prejudicá-la. Vai! Norde a canela desse linguarudo! Mas eu só quero que você saiba de uma coisa, Danilo. De agora em diante, tudo que eu puder fazer pra ajudar a Aninha e pra prejudicar todos vocês que estão enfiando as patas na fábrica de chocolate, eu vou fazer. E não vou cobrar nada. Guilherme, eu posso explicar. Guilherme, eu posso... Aliás, eu não tinha que explicar nada. O que eu faço com quem eu venho entender. Eu tenho a consciência muito tranquila. Vai, passa a morte! Ora. Ele é que se ganha. Como é que eu pude me enganar há tanto tempo com alguém? Soldado Peixoto, o que faz aqui? Eu vim pedir a sua ajuda. Eu escrevi cartas. Eu escrevi algumas cartas. Mas ninguém me ouve. Ninguém me dá atenção. Mas você é advogado. Você pode me ajudar. Calma. Calma, soldado Peixoto. O senhor está atropelando as palavras. Eu sei de tanta coisa. Eu sei de tanta coisa. Eu quero fazer uma denúncia. Garantir, reter, guardar essa esperança Ando em paraíso, descaminho os precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou Aninha, o chocolate já está no ponto. Daya, você deixa em fogo baixo Que é para não estragar enquanto o bolo está assando. Tá bom, baratão. Vó, será que a massa está boa? Será que não é melhor punhar mais fermento? Será? Esses bolos chiques que vocês fazem eu não sei, né? Mas eu acho que está bom. Deixa eu ir, avó. Aninha, o tio punhava mais fermento assim para aquecer, né? É melhor, né? Quanto? Cinco? Tá bom? Mais. Acho que mais, Aninha. Põhava muito. A colher cheia? Isso. Pode botar até duas. Duas? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora sim. Nossa! Está virando vivente! Marinha, você não enxerga a pele. E eu acho que vai. Vai, vai explodir. Marinha, você não desistiu. Você não ficou com medo do bolo? Não. Eu vou fazer, fazer, fazer até acertar. Ninguém nasce sabendo. Não é, Dália? Vamos! 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 Varinha! Os ovos, Tonico! Pega, pega. Três ovinhas! E o leite! O leite é só bom. Eu pude tudo na carga de chocolate. Não, mas a Márcia... A Márcia foi pegar o leite da Estrela. A Márcia? A Márcia mesmo. E uma exórdia dessa, ela já deve estar com o bairro cheio, cheio. Ui, pega o beijinho. É um dinhete, mas demorado. Mas eu não sei. Vou continuar de ser mais rápida. Ai, 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 ai. Ô, vela, vai. Eu sei que você ia dar conta. Ô, beijinho. Aí, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Márcia, você derramou o leite tudinho, Márcia? Ai, não fui eu. Foi leitão. Leitão igual você. É, mas quem tava com o urbade na mão não era um leitão, não, Márcia. Porque se leitão fosse gente, ele teria mais responsabilidade. Que desperdiço, Márcia. Ai, mas agora eu já derramei, já tá derramado. Tá aí, e daí? E daí? E daí você trata de voltar lá e pegar mais leite que a Aninha tá precisando pra fazer o chocolate. Ó, Tio Márcia, olha pra isso. Ai, eu tô com cheiro de leite. Eu tô toda molhada. Eu não, eu nasci pra cheirar perfume, mas tem que tá aqui. Eu sou chique, chique. Márcia, você então, você larga essas suas chiquinhas de lado e vai pra lá e pega mais leite. Ai, gente. Mas o que é que você sabe que pode ameaçar tanta gente? Eu sei de tudo o que acontece nessa cidade. Eu escrevi algumas cartas denunciando o delegado. Ele estava por trás do rapo do filho da Aninha. Espere, soldado. Você está falando sério. Claro, sério. Eu escrevi algumas cartas, mas acho que eu mandei pra pessoa errada. Eu não obtive resposta. É claro, a carta tem que chegar nas mãos certas ou então não terá efeito. Mas o que mais você sabe, soldado? Eu sei de tanta coisa que não daria pra falar de uma vez só. Mas eu tenho certeza que esse documento de doação que a dona Jezebel apresentou pra arrancar a fortuna da Aninha é falso. Eu também suspeitava. Mas você disse que tem certeza. Como? Eu ouvi uma conversa entre o delegado, a dona Jezebel, o Sebastião e a Olga. A Olga ameaçou contar tudo, senão ficasse com uma parte da fábrica. É. Faz sentido. E o Sebastião deve ter feito a mesma coisa. Mas o que você deseja, soldado Peixoto? Eu quero o cargo de delegado. Pois eu sou muito mais honesto. E quero a senhorita Olga. Goste de mim ou não, ele é o grande amor da minha vida. Soldado? Soldado, nós vamos nos unir. Vamos acabar com esses aproveitadores. Mas enquanto preparamos tudo, Vico calado. Ah, sim, doutor. Sim. Vamos pegar todos de calças curtas. O que faz aqui, verme? Eu vim enfilar a boia. Já jantaram? Soldado, agora que eu estou trabalhando, eu não tive tempo de fazer o jantar. Comemos sanduíche. Eu vou fazer um pra você. Sanduíche de quem, hein? Quero ver se gosta. Soldado Peixoto, não precisa fazer essa pergunta. Porque você não vai comer sanduíche nenhum. Agora, já se viu? Como se atreve a vir na minha casa sem termos mais nada um com o outro? Senhor Itaúga, na pensão onde eu moro, a comida é muito ruim. Aqui está pior, pior, soldado Peixoto. Não sei onde estava com a cabeça quando deixei a Marieta trabalhar. Perencio, não vamos discutir esse assunto na frente das... visitas. Sim, claro. Não preciso discutir. Eu comerei o sanduíche para não fazer uma desfeita. Soldado Peixoto, Vá para o raio que o parta! O que foi que eu fiz, Senhor Itaúga? Pode ter deixado de me amar. Mas a nossa amizade é a mesma, não é? É. Até porque, no fundo de meu coração, eu sei que ainda nutre algum sentimento por mim. Verme, eu nunca te amei. E jamais existiu um sentimento de amizade entre nós dois. Mas é assim, um sentimento. não disse? Eu sinto horror. Horror de você fora daqui! Senhor Itaúga, vamos até o portão. Assim, pode me dar um beijinho. Alga, que direitos esse sujeito tem de ficar te pedindo beijinhos? Desisti. Eu não tenho jeito para cozinhar. Miguel, aliás, eu não tenho jeito para nada. Miguel, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Eu peguei o dinheiro da vinda do salão da Márcia, eu gastei quase tudo. O dinheiro não era da Márcia. Ela apenas devolveu um dinheiro que você emprestou para ela. É, mas com o salão, a Márcia ajudava nas despesas da família. eu gastei quase todo o dinheiro comprando formas, tintas, papel, fitas e as barras de chocolate que estão para chegar. Miguel, o que o sítio produz não dá para todo mundo comer. E agora com o tio Margarido de cama? Eu estou desesperada. Aninha, você confiava tanto no Ludovico. Ele deixou uma caixinha com livro de receitas para você. E se ele deixou essa caixinha para você, é porque ele tinha certeza que você podia conseguir. Você não pode desistir. Não pode, Aninha. Eu não tenho mais forças. Eu não consigo mais lutar. Eu não consigo. Deixa eu sozinha. Por favor. Deixa eu sozinha. Aninha. Eu pedi para ficar sozinha. Eu sei, eu já vou. Mas você não pode se esquecer de uma coisa. Na vida, a gente sempre tem que ter um sonho. A gente pensa que vive por causa do sangue que corre nas veias, por causa do ar que a gente respira, mas não. O que nos mantém de pé é o sonho. O que nos faz florescer é o sonho. Nunca. Nunca deixe de sonhar. A sua irmã gritou. Não há de ser nada. É só uma desavença com o marido dela. Pois eu vou ver o que é agora. Ô, Guilherme, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vem cá dessa vez, você não escapa. Seu Conde, deixa a cabritinha. Cale-se, velha espantosa. Não se aproxime de mim. Se tenta me agarrar, eu arrebento sua cabeça. Não, mas você está falando sério. Celina vai acabar machucando o senhor Conde. É ele que não se aproxime de mim. Eu exijo os meus direitos de homem. Titi, o seu ardor é tão grande que só está assustando a pobre da moça. Cale-se você também, seu inútil. Cale-se todos. Pois eu não me calo, senhor Conde. Cale-se como? O dono dessa casa sou eu, a mulher é minha. Cale-se todos. O senhor é o marido, mas eu sou o pai. O quê? Você perdeu sua filha no jogo. Você não tem mais voz ativa em lugar nenhum. Acontece que eu não vou permitir que o senhor agarre a Celina. Guilherme, esse assunto entre mim e o Conde. O quê? Entre nós dois, é? Sim, entre nós dois. Eu me arrependi. E ainda me arrependo de todos os meus erros. Mas não vejo motivo para continuar errando. O senhor não sabe como dói. Ouvi a minha filha gritando de medo do senhor. Carlos, você sai do... E o pior ainda! É ver a Celina inventando motivos para fugir do senhor. Cala a boca e sai da minha frente. Não saio! Eu não saio! Eu ainda sou pai! Eu posso ter agido como um monstro, mas ainda sou pai. Olha aqui... Celina, minha filha. Aqui nessa casa, eu sei que eu não posso te proteger. Mas se você fugir, eu te garanto. Eu não deixo o Conde ir atrás. Vai, vai. Vai, vai. Sai, minha filha. Vai correndo, vai. Vai agora. Eu tenho medo, eu tenho medo de amanhã. Eu não tenho coragem de continuar te protegendo. Vai, minha filha. Filha, toma a cabritinha. Põe o meu chale e vai embora. Prozeite, filho. Corre. Obrigada, papai. Obrigada. Pode. Eu te amo, papai. Eu te amo. Vai, vai. Vai, vai. O que foi? Vamos. Vamos. O que eu faço agora? Para onde eu vou? De camisola, sem uma roupa decente. O sítio. Mas o sítio é longe demais. E pior, eles estão em má situação. Ai, o que eu faço? Meu Deus. Celina? O que faz aqui? Quase nua? Eu não estou quase nua. Eu estou de camisola. Ao que eu saiba, camisola é traje de dormir. Como representante da lei e da ordem, serei obrigado a lhe dar voz de prisão. Por atentado ou por dor. Vamos. Camilo, eu adorei a ideia de fazermos um jantar de noivada. E depois eu vou te dar um anel. Assim a cidade toda vai ficar sabendo que estamos de compromisso marcado. Ai, eu não suporto esperar para ver a reação das invejosas. As invejosas que disseram que eu nunca te conquistaria. Olga, você está se casando comigo porque você me ama, é por amor ou você quer mostrar para as tuas amigas que você conquistou a minha cabeça? Danilo, é por amor. É só por amor. Se é por amor, então, me dê um beijo agora. Você não merece. Não, não, não me leve para a cadeia. O Conde iria atrás de mim. Pelo que sei, a senhora é casada com o Conde. E se não quer ser presa, eu a escoltarei de volta à sua residência. Soldado fechou, não me leve para a cadeia. Não amo meu marido. E eu estou fugindo. Porque tenho medo. Tenho o terror de que ele me toque. Então, por que a senhora casou? Porque fui obrigada. Mas, soldado, não me faça sofrer mais do que estou sofrendo. Eu sei que a lei é uma só, mas tem a piedade de mim. Feche os olhos, ao menos desta vez. A senhora ama outro homem. Outro homem que não o seu marido. Amo. Amo, mas é um amor impossível. Mas eu nunca traí meu marido, soldado, nunca.